O acidente que envolveu um veículo de passeio e uma motocicleta ocorreu na rua Pepino Laterza, com cruzamento da Paulo Freire, bairro Independência, em Ituiutaba. Segundo a polícia, a mulher que conduziu o veículo não parou no cruzamento e bateu com um motociclista de 16 anos de idade. Pelo que a gente pôde analisar, sem conclusão positiva mesmo, é o veículo quatro rodas, uma vez que tem um sinal de para e ela não parou, atravessou o cruzamento. O veículo quatro rodas será removido por documentação vencida e o veículo moto será conduzido ao pátio também, pela pessoa de 16 anos e não possuir habilitação. Segundo a polícia militar, pelo estado em que ficou a motocicleta, o condutor deveria estar acima da velocidade permitida. E com o impacto da batida, ele foi arremessado a cerca de 10 metros. As vítimas foram atendidas pelo corpo de bombeiros. A mulher que dirigiu o carro está grávida, mas não sofreu ferimentos graves. Já o condutor da motocicleta sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado para o hospital em estado grave. Ela estava inconsciente já no local, apresentava sinais vitais, tinha pulso de respiração, porém um TCE, com a traumatização craniocefálica, bastante grave, muito sangue no local. De imediato, as nossas equipes prestaram os meios socorros a essa pessoa. Durante o deslocamento para o hospital, já avisamos a nossa central para preparar a equipe de emergência do hospital também. E a gente foi deixada viva no hospital, onde os médicos receberam e já encaminharam para atendimento. E a gente foi deixada viva no hospital.